É o seguinte, o Grupo Estratégico da Procuradoria-Geral da República, criado após a depredação das sedes dos três poderes em Brasília, já vê elementos suficientes para denunciar o ex-presidente Bolsonaro por incitação a atos antidemocráticos. Caso a denúncia se confirme e o Supremo aceite, vai ser a primeira vez que o ex-presidente vai ser considerado réu em um processo criminal por ameaça às instituições enquanto exercia o cargo. Assunto para o nosso colunista, Chico Alves, está aqui comigo hoje. Chico, boa noite para você. Bom, o cerco vai ficando mais apertado para o ex-presidente Bolsonaro. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. O cerco vai se fechando, não sem motivo. Bolsonaro fez o possível, se esforçou muito para que esses militantes dele chegassem ao extremismo que chegaram antes dessa depredação dos palácios. Ele já tinha feito muitas declarações nesse sentido de criticar, de duvidar das urnas eletrônicas. E a campanha contra as urnas eletrônicas, contra o processo eleitoral brasileiro, foi feita, liderada por Bolsonaro. Então, mas como esse grupo especial da PGR foi criado depois das depredações, vai se ater ao que aconteceu dali para cá. E logo depois de todas aquelas cenas lamentáveis que a gente viu em Brasília, o ex-presidente Bolsonaro fez uma postagem, mais uma, duvidando, criticando, colocando em dúvida o resultado das eleições presidenciais. Eu faço um parênteses aqui. É engraçado que as urnas eletrônicas só são colocadas em dúvida para o resultado da eleição presidencial. Mourão foi eleito, vários deputados do PL foram eleitos, vários deputados parlamentares que não do PL, mas bolsonaristas também foram eleitos por esse mesmo processo eleitoral. Governadores, bolsonaristas. Nada disso foi colocado em dúvida. Nenhum deles foi colocado em dúvida a legitimidade da eleição deles. Mas aí Bolsonaro volta a colocar em dúvida justamente a eleição presidencial. Quer dizer, a urna é confiável para todos os outros aliados dele que conseguiram vitória nas urnas, mas para a presidência não. Então ele fez essa postagem e aí o grupo especial da PGR se baseia nessa postagem para colocar o nome de Bolsonaro em evidência e nada mais justo, ele fez por não envelhecer.